Começar o jornal, ser destreirão Maquiar com pó ou apagar Nem aceita intenção, nem vento nem vá Vou retirar a mão sem lhe faltar Cor de quase, rosto quase seu Página aberta só, sombra da mão Te endereçar a mão, carta na mão Lambeu para fechar, resguardar Novo branco cru, sem cor em flor Cores quase, rosto quase seu Viu, veio, veio, estava sem ver a parede Ao viver feliz, daquilo que se vê aparecer Indecifravando, desabilei Cores quase, rosto quase seu Música 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 Música